Esse vídeo faz parte do projeto Fofito Explica, que tem como objetivo explicar o que acontece com o sistema nervoso quando ele é afetado por uma doença neurológica, no caso, a neurosífilis. Podemos dizer que a neurosífilis é uma complicação da sífilis que não foi tratada corretamente, que pode ocorrer até 20 anos após a primeira infecção. A sífilis é causada pela Treponema pallidum, uma bactéria espiroqueta, ou seja, em formato de espiral. Essa bactéria invade o corpo através de fluidos corporais, sendo que o meio de transmissão mais comum é por contato sexual. A neurosífilis ocorre quando a afecção invade o sistema nervoso central, as meninges. A sífilis apresenta três estágios. O primeiro estágio se caracteriza por cancro, um caroço cercado por pulso que ocorre no local da infecção, enquanto que o segundo se manifesta por manchas vermelhas, caroços e, em alguns casos, verrugas não apenas na área infectada. Diferente dos outros dois estágios iniciais, o terceiro estágio da sífilis agride tecidos do corpo, como o coração, o fígado, os testículos, as articulações e o sistema nervoso, que é o que caracteriza a neurosífilis. A neurosífilis pode ocorrer em diferentes formas com diferentes sintomas. Ela pode não ter sintomas, causar inflamação nas meninges, levando a dor de cabeça, dor na nuca e confusão mental, causar inflamação da artéria cerebral média com formação de coágulos, levando a distúrbios psiquiátricos, causar inflamação das raízes interiores da medula espinal, levando à paralisia geral, causar inflamação das raízes posteriores da medula espinal, levando à perda de capacidade de conhecer a vibração e própria recepção, que é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, além de causar neuropatias ópticas. Caso haja suspeita da doença, pelo fato da pessoa apresentar os sintomas, o diagnóstico que confirmaria a presença ou não é feito através da análise do líquido céfalo-raquitiano, que é um fluido retirado, normalmente, da região lombar da medula espinal ou logo abaixo do crânio. O tratamento é feito com a aplicação de penicilina ou outro antibiótico, caso a pessoa tenha alergia a ele. O uso correto e regular de camisinha, acompanhamento pré-natal de gestantes e educação sexual acessível são essenciais para a prevenção da doença. E lembre-se, em caso de suspeita de sífilis ou neurosífilis, é importante também que parceiros ou parceiras sexuais façam o exame para que tenham devido tratamento, caso também apresentem a doença. Obrigada pela atenção! E lembre-se, em caso de suspeita de sífilis ou neurosífilis, vá à sua unidade básica de saúde. Obrigada pela atenção!